O que vocês querem dizer? O que vocês querem dizer? Zon-yeee! 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 Olha só! Olha só! Zon-yeee! Zon-yeee! Só que eu pensei, pra caralho Eu faço rima com amor Eu mato o desconhecido, ele me falso também o editor Porque esse é pra sua língua, não é editor Tá comigo aqui, a gente com meu perfil, eu vou editar a tua dor Falou que tava testando, não mano, a rima é rara Cê não tem vergonha de vir com uma decorada Mas cê tá ligado que eu vou tranquilo, eu decoro pra você E a sua rima fica boa Não, nem com edição Edição, uma rima pra você A gente vai rimando com o coração, não precisa de decorada Pergunto pra você, uma coisa que a gente tem que entender A gente continua gostando, eu nem vou Aí me dá essa distração, moleque, eu não sabia que o teado Abriu uma creche, tá ligado, então você não fala, agora eu falo aqui Batalhado, Paulo, escola de MC Olha aí, pode crer, consegui me proceder Abriu uma creche, mas sou melhor do que você Tá ligado aí, mano, meu rap, é discreto Fico um pouco quieto Aí menor, presta atenção nesse fim na parada Pelo que eu sei, a sua idade aqui não define nada Aí meu mano, pega a ideia Não basta ser melhor que o adversário Cê fica pensando o que fala pra essa plateia Cê falou que minha rima não fica boa com minha edição Só que nessa vida cê tá cheirando um estume Minha rima não fica boa nem com edição E só vai só ficar boa se eu ficar muito autotune Não use o autotune, não a sua ideia não consome Qual que é essa sua idade de ficar chorando, homem? Qual que é meu passo, cê abuse demais Tão vou ficar chorando alguma coisa, senão é eficaz Eu vou mandando pra você, nesse clima aqui A gente vai limando, com MC Gabi tem o menor Tem o carrinho aqui, aqui eu não sei o nome Mas eu não falo aqui, a gente tá destruindo Vocês do mundo só Aí parceiro, cê quer falar, dá mais do cara Sua voz é bom, tá cara rachada Cê tá ligado, cê não aguenta no freestyle Se você quiser, cê nunca quer animar esse bairro Aí tá ligado por seu paixão, essa favela Não tenho culpa que eu apresento minha favela, tá ligado Aí eu vou mandando minha condição Não vem falando aí, balançando com a cara que fala que nem não Cê representa a favela, falou várias vezes Mas também representa, cê tá tirando todo mundo aqui de fruguês Aí, favela de alto-tune, não reelenco O alto-tune nunca vai ter mais valor que o autoconhecimento Vamos lá, galera Sem alto-tune Quem acha aí que os mais criativos do primeiro round Foi o MC menor, a Gabi e o V-Fire Faz barulho? Quem acha que os mais criativos do primeiro round Foi o MC, o Guedes e o GD Faz barulho? 1x0 do lado de cá Eu quero ver, eu quero ver Sanky! Eu quero ver, eu quero ver Sanky! E agora faz correr Sanky! Cê tá ligado, meu mano, aqui Eu vivo sem suporte Você... Ei! Mata ele! Mata ele! Mata tudo, meu mano, aqui Ele passou Cala a boca, meu mano Que eu penso que pique um monte Eu não tô cheirando o homem Cheiro de maconha, igual de bosta Da gente de longe Tipo, você é fraco, mano Cê nunca se entenda Cê travou pra caralho Então vai travar o maquete Aí parceiro, sai pra lá Nessa aqui cê se afunda Tá sentindo o cheiro de bosta Seu nariz tá perto da sua bunda Dá ligado E na condição Fazendo a gancinha Te bate sangue bom Parceiro, eu vou falando pra você Travar é normal Vou falando de ser Eu conto falando E a gente é normal A gente no começo A gente trava Mas tem que continuar Eita Trava, mas de trava Quer dizer Pedir uma bala Trava Infelizmente Aqui cê não representa nada Cê pode crer A tecla antes de eu lançá-la Mas não te ofendem Todas as palavras Antes de eu falá-las E olha aí Tá ligado Representa a igualdade A minha cidade Minha comunidade Tá ligado Aqui é esperteza Não vem falando isso Porque comigo Seria uma surpresa Cê tá ligado aí É isso Cê mano É surpresa Pode falar Surpresa que cê continua rimar E surpresa que cê não sabe contar Mas tá tranquilo Aqui a gente ensina Ensina a contar Contar os pensamentos E pra mim também Cê falou de bala Mano, nunca se esqueça Eu prefiro o menor Da minha quebrada Com a bala na cabeça Do que com a bala na cabeça Olha só, mano Cê não entende Pode falar Que nunca tenha onda Os moleque é antigo Da referência Pico do Jonas Calma, calma Aí parceiro Me arrimar por cê É fofo Não te mato Dá um tiro Pode ser o pescoço Você tá ligado Vai ser o que é Faz o grande Se eles querem Hoje eles vai ver sangue Eu vou falando pra você Pra você que aí Se eles querem ver sangue Eles vão ser sim De vocês no dia a gente vai rimando O menor que se sentou aqui na favela Então a gente vai se sentar o evento Melhor uma bala do pente Que uma bala na cabeça, pivete Só que quando o pivete tá com uma bala do pente Ele acaba acertando a cabeça de outro moleque Então, peço que é potente Não adianta você tá com revólver Se essa bala só acerta na gente E olha aí, tá ligado? O problema é seu Falando que eu não falo seu rap E zoa improvisada, tu esqueceu Tá ligado? Vou mandar o meu proceder Pode crer Manda essa zima clichê É, mandou Vamos aqui pra fazer em si Vamos deixar o bar Vamos deixar o bar Você fala de arma Mas a gente não é feroz Isso aí é coisa que o sistema entrega pra nós Vai ser maldade Você arruma treta O seu revólver não vale um tiro Que eu solto com a minha caneta É, falando de caneta Tá com feroz Vai tá com feroz Eu te mato oito vezes Porque eu tô com oitão Só que nessa vida minha irmé é rara Eu tô com oitão e a mão tu fala vai na tua cara Mas o que é dizão? Oitavo anjo Fica ao pé Se eu cair oito vezes Mas tudo eu me levanto dez Porra, perda a opção Isso aqui é a ideologia que eu trago nas bases de formação Eu te empate nessa vida você não é monte Não sabe representar Eu te mato hoje você gosta de apanhar Nessa vida agora você não entende Cara, sua boca aqui você não passa de delinquente Mas isso é pique doido Pega na rima A dor que te machuca é a mesma dor que te ensina Entende? Então você toma um corte Quanto mais você bate tudo a mais a sua dor me deixa forte Deixa aprender com a dor Eu sou diferente eu prefiro aprender com o meu amor Porque nessa fita nós chegamos logo e investe Eu aprendi com o meu amor pra carache porque meu amor sempre foi o rap O amor sempre foi o rap então pega a sequela Isso é o amor que tira os vela parceiros do tráfico na favela Mas aí parceiro você perde a linha A culpa não é nossa essa sua realidade é diferente da minha Carache no amor que nessa fita não é resistência Nada se tira da favela só se tira da sua consciência Tá me por dentro dessa fita Você tá moscando Você vai acreditar que todo mundo tá falando É, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, mano Vamo lá, cada um na sua opinião Quem acha que o mais criativo no terceiro round foi o Guedes Faz barulho Quem acha que o mais criativo no terceiro round foi o V-FIRE Faz barulho É, claramente Guedes O terceiro round levou Está na grande final O trio do Guedes Tempo de Gorda Pass barulho Até mais Se tira de Gorda E até mais É, claramente Fui